E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises aí pros jogos do dia 23 de setembro de 2023, beleza? Sabadão! E antes disso já vai deixando logo o like, se inscreve no canal, ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de apostas, beleza? Estamos numa fase muito boa, cravando quase tudo que é dupla que postamos aqui, as últimas duas cravamos e a sequência tá muito boa, desde o meu retorno, duas duplas apenas deram red, viu? Se você for ver a quantidade de vídeos que tem aí, somente duas deram red. Então vamos lá, né? Começando aqui pelo Campeonato Espanhol da Segunda Divisão. Ah, e as Grandes Ligas? Não, as Grandes Ligas eu não trabalho, a minha especialidade é algumas ligas aí da Segunda Divisão, alguns campeonatos mais exóticos, nesses eu consigo encontrar valor. Nas Grandes Ligas, na maioria das vezes, as odds já estão justas, então vamos evitar, vamos trabalhar aqui onde eu mando bem, onde eu sou melhor, que é na Espanha, Segunda Divisão. Então, Levante contra Eldense, nesse jogo aí, nós temos aí o Levante, que é o quinto colocado, enfrentando Eldense, que é o décimo quatro. Não é só por isso que eu acredito que a Levante possa vencer, não. Se a gente puxa aqui os últimos dez jogos do Levante, dos últimos dez, ele só perdeu três dentro de casa, e Eldense fora de casa, dos últimos dez, venceu apenas três. Então, tem a questão aí do mano de campo também, tem a questão da shape, da forma, dos últimos cinco jogos, o Levante só perdeu um, Eldense, dos últimos cinco, só venceu um. Então, acredito que o Levante, dentro de casa, possa vencer. A odd para essa vitória do Levante, 1,80, lá na 8-8-bet. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, lembrando que esse jogo é logo cedo. Atrasei um pouco no vídeo, desculpa aí, mas esse jogo é o primeiro do dia, às 11 horas da manhã, beleza? Depois nós teremos o Alcoron contra o Weska. E nessa partida aí, também vejo um favoritismo do mandante, vou já passar para vocês aqui alguns dados, como por exemplo, dos últimos dez jogos, o Alcoron dentro de casa, apenas duas derrotas. O Weska fora de casa, dos últimos dez, apenas uma vitória. E, na tabela de classificação, as duas equipes estão muito próximas, estão ali, parelhas, um ponto de diferença, mas quando a gente puxa aqui para a forma, o Alcoron, dos últimos cinco jogos, ele conseguiu fazer cinco pontos, enquanto que o Weska, dos últimos cinco, ele conseguiu fazer apenas três pontos, que foram com três empates. Então, o Weska tem a pior shape do campeonato, a pior forma aí. Então, eu acredito que o Alcoron vença jogando dentro de casa, inclusive tem boa odd. 2,20 de odd, dá para pegar um empate anula, dá para pegar um menos 0,25, né? Que é mais seguro. Menos 0,25, se vencer, ganhamos a aposta, e se der empate, perdemos metade apenas. No empate anula, já ficamos mais protegidos. Se der empate, a aposta é 100% devolvida. Então, tem essas duas opções de aposta que eu deixo para vocês, beleza? Fica a seu critério. Se você quer uma odd mais baixa, uma odd mais alta, né? Com retorno maior. Essas são as duas apostas aí do campeonato espanhol da segunda divisão. Agora, vamos lá para a série B do campeonato brasileiro. Nós teremos o Sport enfrentando o Londrina. O Sport é favorito aí, jogando dentro de casa. É o terceiro colocado do campeonato com 50 pontos. E o Londrina é o vice-lanterna da competição com apenas 21 pontos conquistados. O Sport, dentro de casa, dos últimos 10, perdeu apenas 2. O Londrina, fora de casa, dos últimos 10, não venceu nenhum. Só perde ou empata. E, na forma também, o Londrina, nos últimos 5 jogos, não venceu nenhum. Então, acredita aí que o Sport vença essa partida. Inclusive, esse jogo é o primeiro jogo da dupla que eu vou colocar. Paga um pouquinho menos, por isso que vamos somar junto com outro resultado para a gente poder conseguir, ao menos, dobrar o investimento. Então, o Sport, para vencer, é o primeiro jogo da dupla. E depois, nós vamos lá para o campeonato mexicano. Campeonato mexicano, nós teremos o León contra o Tijuana. E o León, jogando dentro de casa, dos últimos 10, perdeu aqui 4. E venceu 5 partidas. Já o Tijuana, dos últimos 10, venceu apenas 2. Perdeu bastante jogo aí. É um time que, fora de casa, não tem um aproveitamento muito bom. Diferentemente do León, que dentro de casa, na competição, só perdeu 1 até agora. Vem com a sequência de jogos melhor também. Nos últimos 5 jogos, 10 pontos conquistados. Enquanto que o León, 5 jogos, 5 pontos conquistados. Troquei tudo agora, né? Troquei tudo, 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 tudo mesmo. Mas é isso aí. A minha sugestão de aposta é a vitória do León. Então, dentro de casa, tem um bom aproveitamento. O Tijuana, como visitante, não tem um bom aproveitamento. Então, León, pra vencer, é minha dica. Inclusive, né? Esse jogo aqui eu não vou colocar na dupla. Eu vou colocar o Alcoron. Alcoron, empate anula. Então, dupla. Esporte pra vencer, Alcoron pra vencer. Beleza? Ou Alcoron, empate anula. Beleza? Agora sim, tudo certo, tudo ok. Tamo junto. Desculpa a confusão em as trocas. Mas é isso, faz parte. Até o próximo vídeo.